Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de recebidos do mês Só que dessa vez vai ser um recebidos extra, gente É, gente, eu recebi do extra porque eu já fiz recebido esse mês Esse é um recebido muito especial, meus amores, sabe por quê? Pela primeira vez no canal eu recebi um presente Dois presentes, éee O Reginaldo vai ter recebidos nesse vídeo, gente? Até a Laurinha recebeu A Laurinha também vai ter recebidos, éee Vai, calma filha, éee Aê, tá vendo pessoal? Até a Laurinha tá animada, né filha? Vai todo mundo ganhar recebidos hoje Ganha um presente, a Laurinha, eu também ganhei dois presentes Ou seja, o vídeo de hoje é um recebidos por a família toda Eu nunca fiquei tão animada na minha vida Vamos ver se vai ter mais, né? É o primeiro de muitos, né amor? Eu falei no último vídeo, gente, falta recebidos por hoje de nada Você já ganhou Ganhei a Laurinha É, então vamos, vamos parar de enrolar e vamos para os presentes Vamos mostrar, vamos começar a mostrar Vamos, vamos mostrar Bora Bora Vamos começar, meu amor? Gente, a primeira loja, então O Reginaldo vai começar a mostrar os textos lindos E é da loja É, é da loja Carolina Store, meus amores Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Ela vem, gente, várias coisas Desde tênis, relógios, acessórios, várias coisas lindas Mostra bem o primeiro tênis que você ganha É, filha, tem que falar, meu amor Fala mesmo Meus amores, essa aqui é a primeira caixa Olha aqui, ó Eita, Reginaldo Mostra direito a caixa aqui, ó A da doa A da doce Eu não sei o que que é isso, mas é da doce Olha só Olha que lindo, gente Eu já, no primeiro dia que eu ganhei, eu já usei, gente Gente, já tá gasto Nós vamos fazer uma semana que tá usando esse tênis Ele gostou tanto Ele não tira mais do leu Você gostou, filha? É, filha, é do papai, filha É mil É mil É o tênis do papai Cadê o seu tênis? Eu acho que ela ia querer um tênis também Cadê o seu tênis? É Dá pro papai Mostra os detalhes, amor Que lindo, gente Olha só que tênis mais lindo de qualidade É, ó Tá na moda esse tênis, né? Tá na moda, gente Aí tem um soladinho, já tá meio gasto Porque eu tô usando direto Cadê? Gente, pensa num tênis bonito Com uma roupa social Que eu tô usando Agora eu tô usando roupa social, viu, gente? Tô ficando Tô ficando nojento Tô ficando nojento Só roupinha social Bonitinha, né? Só que, né? Eu de qualquer roupa Fico bonito, cara Com certeza Mostra o próximo recebido Da Carolina Storm O próximo recebido meu É esse daqui, ó Ó, um tênis da Nike Tênis da Nike, filha Ó lá Vai segurando Deixa eu arrumar aqui Olha lá, meus amores Olha só aqui Esse aqui é um modelo novo Acho que é Um modelo novo da Nike Mostra um Mostra um que eu mostro o outro Olha lá, gente Não cheira muito não Fica que o chulé tá bravo aí Olha, gente Mostra os dois lados Esse aqui é um Esse aqui é um modelo novo Da Nike, eu acho que é Mostra o outro lado Ó Outro lado aqui, ó É, cara Tá na balada Tá se achando Dá, papai? Eu vou mostrar o seu Pera aí Pega e eu já mostro o seu Pega, pega Deixa com ela Deixa com ela Ela é gostosa do tênis Deixa com ela Calma Então agora, meus amores Vou mostrar o recebido Da Anne aqui Agora, gente Esse recebido é meu também Da Carolina Store também Gente, da mesma loja, tá? Olha só Tchan, 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 tchan Gente Gente, é da Gucci ou Gucci Não sabemos como se fala Também já está muito gasta Porque eu já usei bastante É mentira Não tá gasto não Nossos tênis Só que a gente já Não tá gasto Mas a gente já usou Já usou Desde o primeiro dia Que ganhamos Olha que lindo, gente Tá na moda esse tênis Virou modinha, né, gente? Eu amei também Já tirou foto Já com esse tênis Já tirei foto Tá no Instagram Looks com o tênis Da Carolina Store, gente Meus amores Vou deixar o link Da loja dela Aqui na descrição do vídeo Gente, vai lá Dá uma olhadinha Ela vende pelo Instagram Ela envia pra todo o Brasil também Gente, super profissional O trabalho dela, tá? A gente super recomenda Vai estar aqui na descrição Meus amores Se você quiser entrar em contato Vai estar aqui na descrição Tá bom? E ela deu um presente Pra Laurinha também Só que ela não vende esse presente Mas ela deu pra Laurinha também Vamos pegar o presente? E gente, ela deu um conjuntinho De unicórnio Olha, Laurinha Ganhou um presente Uma blusinha Uma blusinha E a sainha, gente Que é uma saia short Olha só que lindo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, que amor, gente Ai, que amor, gente Mostra a sainha dela Mostra a sainha dela Gente, ela ganhou essa sainha aqui Super fashion E shortinho E unicórnio E unicórnio E unicórnio Essa Essa é o que? Que é a regata? É uma regatinha com bolerinho Uma regata do unicórnio Que linda, né, filha? O unicórnio tá na moda, né? Tá super legal A gente queria agradecer mesmo De coração A loja Carolina Store Gente, que mandou esse presente Pra mim Pro Reginaldo também O primeiro recebido do Reginaldo Muito obrigado Que Deus abençoe vocês Por esses mimos Que vocês deram pra mim Pra Anne Né, filha? E pra você também, né, filha? Deram pra você também Ai, não Não? Não deram pra você? Deram Um presente pra você Uma camiseta A gente quer agradecer Muito obrigado Por esses mimos, tá? Ó Um grande beijo Pra cada um de vocês Muito obrigado Por esse mimo Agora eu vou dar uma voltinha Com a Laurinha Pra Anne terminar esse vídeo aqui Porque senão Gente, eu tenho bastante recebidos Pra mostrar que agora é só meu Só que a Laurinha Ela é um imperativo Ela não vai ficar quietinha Ela não quer Ela quer bagunçar Então a gente vai deixar ela E brincar com o Reginaldo E eu vou terminar o vídeo Com os meus recebidos, tá bom? Tá bom? Então eu volto pra dar tchau pra vocês Tá bom, meus amores? Então o próximo recebidos É da loja DIR Modas Feminina Gente, essa loja é lá de São Paulo Meus amores E ela também vende pelo Instagram E pela página no Facebook Vou deixar o link dela aqui também Na descrição do vídeo, gente Agora eu vou mostrar A mega caixa Que ela me mandou Gente, com tanta peça linda Gente, é tudo peça de modinha Sabe essas modinhas do Instagram? Vou começar mostrando pra vocês Então esse conjunto maravilhoso Gente, que tá super na moda Olha só Que tem essa lista aqui do lado Na lateral, ó Gente, eu achei super lindo Ficou muito lindo no corpo Ficou muito estiloso mesmo E aí essa blusa Vem junto com essa calça Linda também, ó Pra fazer look, gente Olha só que linda Tem um tecido muito gostoso, gente Muito bom também De qualidade Olha como que é a barra dela Ó Olha só como que é a barra dela Gente, eu amei mesmo Esse conjuntinho E aí ela mandou também Esse macaquinho Maravilhoso, gente Olha só Que macaquinho mais lindo, gente Eu achei super lindo Estiloso E esse macaquinho, gente Ele vem com essa corrente aqui De colocar, ó Olha que lindo Que eu achei essa corrente Olha só Todos os macaquinhos Lá da loja dela Vem com esse acessório Pra colocar Pra complementar o look, gente Que eu achei super lindo também Olha só como ele fica lindo E a próxima roupa Dessa loja É essa blusa aqui De frio Linda, maravilhosa, gente Olha só Ela tem uns detalhes Não sei se vai dar pra ver, ó Rasgadinho Tá vendo, ó Olha só que lindo, gente Aqui também tem, ó Olha só Super estiloso também Essa blusa de frio Eu amei Esse aqui, gente Eu amei de coração mesmo Olha só esse vestido Vocês não tem ideia Como ele fica lindo no corpo E esse tecido, gente Com esse acabamento Tá super na moda também, ó Ele é um vestido Ele fica bem apertadinho no corpo Ele vem com dois bolsos também, ó Dois bolsos E eu achei super lindo também Eu achei que ficou super bonito do corpo Depois, gente No final do vídeo Eu vou colocar algumas peças Pra vocês verem as fotos Pra vocês verem como que vai ficar, tá? A DR Modas Me mandou também, gente Esse vestido lindo Que eu também amei, gente Esse vestido também Tá super na moda Aqui é aquele vestidinho Que fica agarradinho E aí tem um babado aqui em cima Eu também amei Ficou super bonito no corpo Minha linda Muito obrigada Você ter escolhido Você ter escolhido todas as peças Com tanto carinho pra mim E o último recebido Da loja DR Modas Modas femininas, gente É esse vestidinho aqui também, ó Que ele é listradinho Eu adoro roupa assim listrada, gente Esse vestidinho ficou super delicado no corpo, gente Ficou super leve E é um vestidinho bem gostoso Bem fresquinho assim pra você usar no calor, gente Eu amei também Ficou super lindo no corpo, gente Meus amores Eu super recomendo a loja DR pra vocês Vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, gente Ela vende pelo Instagram Pelo Facebook Pelo WhatsApp Vou deixar todos os contatos aqui na descrição Deu uma passadinha lá Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender também Minha linda Muito obrigada por nos recebidos Muito obrigada por você ter escolhido Cada peça assim Com tanto carinho Pensando em mim, gente Porque todas assim Eu vejo que é Ficou tudo certinho no corpo assim, sabe? Eu falei assim Nossa, gente Ela viu certinho Ela escolheu certinho pensando em mim Então, meu amor Super beijo pra você Muito obrigada mesmo pelo carinho O próximo recebidos é pra Laurinha também, gente É da loja Calçado Encantado, gente Olha só que lindo Ó, esse é o cartãozinho da lojinha dela Ela também vende pelo Instagram Pelo Facebook Também tem Ela também atende pelo WhatsApp Vou deixar também todos os links aqui na descrição do vídeo Do Calçado Encantado pra você, gente Você aí que tem uma filhinha Um filhinho Olha isso, gente Que coisa mais fofa Meus amores Eu fiquei apaixonada Por esse sapatinho Olha só a delicadeza, gente Que mimo, meus amores E é super barato, tá? Vai lá no link do Instagram Pra você ver Vale super a pena Pra você comprar pra sua filhinha Olha só que lindo E aí ela mandou também, ó Esse parzinho de sadalinha A coisinha mais fofa, gente E ela vende vários sapatinhos pra bebê Pra menino Pra menina Olha só que lindo Eu amei Minha linda, muito obrigada também Pra você selecionar Esse presente pra Laurinha Esses recebidos pra ela Eu amei mesmo de coração Muito obrigada mesmo Gente, vou deixar o link aqui Do Calçado Encantado Na descrição do vídeo Dei uma passadinha lá Pra você tá conhecendo também Tá escolhendo Sapatinho pros seus filhos Eu tenho certeza Que vocês não vão se arrepender também E o último recebidos É da loja Botique Rose Acessórios Minha linda Muito obrigada Pelo seu carinho também Muito obrigada Pra você ter entrado em contato comigo E me falar Que eu ia ganhar Um recebido da sua loja Eu fiquei super feliz, ó Ela me mandou aqui, gente Vou mostrar pra vocês Essa loja, meus amores Também vende pelo Instagram, tá bom? Também vende pelo Facebook E eu vou deixar o link Tudo aqui na descrição do vídeo E ela vende Além de roupas femininas E masculinas Ela também vende acessórios, gente Olha só A linda blusinha Que ela me mandou Que na verdade é um cropped, né? Olha só, gente Olha só que linda Que fica no corpo, gente E ela tem Esses botões aqui, ó Dourado Que dá um super tchan Na blusa E ainda Ela é com bojo, gente O que deixa o look Muito mais lindo É que a blusinha é com bojo Lembra que eu falei pra vocês Que esse tecido Tá super na moda, gente? Então, ó Mais uma roupa com esse tecido Eu amei também E aí, agora eu vou mostrar pra vocês Os acessórios Que ela me mandou Olha só, gente Que lindo Esse colar Que ela me mandou Olha só, gente Olha os detalhes Também tá super na moda Esse modelo aqui, gente Tá Ao contrário Ó Eu amei, gente Também Dá uma super diferença Na roupa No look Que você tá usando Olha só que lindo E ela me mandou dois, né, gente? Olha só o outro Olha só Que lindos detalhes, gente Eu amei também Esse acessório Eu não era muito De usar acessório, gente Mas agora eu comecei a usar E eu tô amando Então eu amei Esses dois acessórios Da Loza Boutique da Rose Minha linda Muito obrigada Pelo ser recebido Eu amei também, gente Eu super recomendo A Loza Boutique da Rose Tá aqui na descrição O link, tá bom, minha linda? Um super beijo pra você Muito obrigada mesmo Por você ter selecionado Com tanto carinho Essas peças pra mim, tá bom? Então é isso, meus amores Esses foram recebidos extras E, gente, eu queria falar Uma coisa pra vocês Pra vocês que estão assistindo a gente E pras pessoas que mandaram também Todas esses recebidos pra gente Quando eu falo Que eu agradeço de coração mesmo É porque, gente Eu fico muito grata mesmo De coração Por cada empresa Que vai entrando em contato Com a gente E fala Nossa, eu posso mandar pra você Ai, manda Posso mandar pra você Gente, muito obrigada Pelo carinho Muito obrigada Pra você estar aí Perdendo um tempinho Do seu dia E tá mandando e-mail pra gente Tá falando que quer mandar Um presente pra gente A gente recebe tudo com muito carinho mesmo Com muito amor, tá bom, gente? Meus amores Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like, entendeu? Você que não é inscrito Se inscreva no canal A gente agora vai desfilar, né, amor? Vamos vestir os looks Vamos vestir os nossos looks A gente vai vestir os nossos looks agora E mostrar pra vocês Né, meu amor? Um grande beijo pra vocês E até amanhã, viu? Um grande beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Ai, que amor Que carinho, gente Tchau, gente Fica com Deus Manda beijo 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 Se inscreva no canal.